Olá meus amores tudo bem com vocês o vídeo de hoje que eu vou estar gravando para vocês vai ser como limpar o seu ferro de passar roupa aquela mancha escura que fica atrás que quando você vai ficar passar roupa fica agarrando te atrapalha de poder passar então eu vou estar ensinando para vocês como se limpa como que tira aquela mancha escura uma maneira fácil e prática tá bom então o vídeo de hoje vai ser sobre isso mas antes de iniciar esse vídeo quem não é inscrito no meu canal se inscreva no canal ative o Sininho da notificação para vocês não perderem nada então chega de conversa e vamos logo lá para o vídeo primeira coisa que eu vou estar fazendo é dando uma esquentadinha no ferro ele não tá muito sujo não tá com algumas manchinhas aqui mas já começou a agarrar um pouco tá então eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço olha como que ele tá e viram tá desse jeito primeira coisa que eu vou fazer vai ser ligar o ferro eu vou estar ligando o papel para poder dar uma esquentadinha nele tá e a primeira etapa ligar ele para poder estar esquentando e a segunda etapa vou estar usando uma esponja tá é bem prático bem rápido de fazer tá aí você vai limpando com ferro morno você dá uma esquentadinha nele aí quando ele começar a ficar morno aí você já tá vão dando uma esfregadinha para poder tá limpando a outra coisa o a esponja tem que tá seca tá não pode estar molhada não tem que tá seca eu acho que já começou a ficar morno né vamos ver se já começa a sair e outra coisa vocês vão esfregando ó vão esfregando aonde está sujo o ferro morno e depois vai passando no pano tá passa no pano e volta de novo esfregando tá esfrega e passa no pano e esse aqui foi o resultado depois de limpo ó tá vendo como ficou ó viu esse é o resultado que eu coloquei para vocês ó o bem limpinho né então o segredo é vocês ligam o ferro na tomada não é para esquentar muito não é morno mais ou menos assim ó no dois o máximo no três entendeu no máximo aqui e aí vocês pegam a esponja seca vai esfregando a esponja e depois passa no pano esfrega assim no pano aí depois vocês vem de novo com a esponja esfrega bem a esponja e depois novamente vai passando no pano vocês vão fazendo sucessivamente né conforme ver se precisa ou não aí vocês olhando de novo se vê que tá tudo ok não precisa mais se vê que ainda tá precisando de mais uma limpezinha vocês continuam ó ficou bem brilhoso né então é isso aí pessoal vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo tá faz o teste aí na casa de vocês conforme eu fiz e vocês deixam no comentário que vocês acharam se deu certo com vocês ou não tá e o pra antes de terminar eu quero falar um negócio sempre falo nos outros vídeos continuo falando tá o meu canal ele não tem comentário que o youtube bloqueou por causa da época que esse canal aqui antigamente era o canal meu e da minha filha que minha filha na época ainda tinha seus nove dez anos de idade então o canal foi bloqueado para os comentários mas esse canal já tem um bom tempo que é só meu só que até hoje o youtube ainda não desbloqueou os comentários então esse mesmo vídeo que eu postei aqui vou estar postando lá na comunidade tá vocês querendo deixar um comentário que acharam como que foi a experiência vocês vão deixar esse comentário na comunidade do meu canal ok então vou ficando por aqui um beijinho para todos e até o próximo vídeo tchau